Disseram que eu não sou E aprontaram pra nós os dois Lutaram pra me pôr Longe de ti Eles não sabem A grandeza do meu amor Pensaram que eu Contigo estava a brincar Baby veja hoje Estás em pleno altar Nossa vida vai mudar Baby veja hoje Estás em pleno altar Nossa vida vai mudar Amores se quiseres chora Chora, chora Hoje é nosso dia Baby veja vai chorar Chora Mas hoje se quiseres voar 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 Hoje é nosso dia Baby veja vai Voar Voar Vamos assinar o papel Pra dar inveja Vamos lá O nosso amor merece toda essa plateia E eles vão sentir na bela felicidade De nós dois Eu e tu Eu e tu É nossa vez Hoje é nosso dia Baby veja vai Chora 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 Mas hoje se quiseres voar 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 Hoje é nosso dia Baby veja vai Voar Voar Hoje é só nós dois Hoje é só nós dois E mais ninguém Hoje é só nós dois E mais ninguém Hoje é nossa história E de mais ninguém Hoje é nossa história E de mais ninguém Amores se quiseres chora 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 Hoje é nosso dia Baby veja vai Chora Chora Mas hoje se quiseres voar 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 Hoje é nosso dia Baby veja vai Voar Voar Amores se quiseres chora 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 Hoje é nosso dia Baby veja vai Chora 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 Voar Mas hoje se quiseres Vem voar Chora Voar Voar Hoje é nosso dia Baby veja vai Voar 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 Voar